Um veículo Fusca de cor branca e placas de Pacaembu pegou fogo no início da noite de sábado, dia 2 de agosto, na SP-294, rodovia comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao distrito de Alto Íris, em Flórida Paulista. Nossa reportagem passava pelo local no momento do incêndio e acompanhou a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o incêndio do veículo que seguia no sentido Pacaembu-Flórida Paulista, quando as chamas tiveram início. Apesar do susto, ninguém se feriu. No momento da chegada do corpo de bombeiros de Adamantina no local, o veículo já havia sido inteiramente consumido pelas chamas. Apenas foi realizado o controle do fogo na vegetação que estava sendo atingida.